Fala galera, Ricardo Riamondi mais uma vez por aqui. Seguinte, eu estou trazendo hoje uma dica para vocês, é uma dica simples, mas que já dá um resultado bem interessante quando a gente quer fazer algum tipo de efeito de iluminação, como uma luz mais estourada. Nesse caso eu peguei uma referência aqui de uma janela com o sol. É muito comum as pessoas usarem, na hora de criar algum tipo de efeito de luz, é ir para o branco. Então tem muita gente que acaba pegando uma cor muito clara, já que é luz, estamos falando de luz, estamos falando de uma luz estourada e elas acabam colocando essa informação de uma maneira quase que branca, quando não se usa o branco. Então isso aqui, não posso dizer que está errado, mas não é a melhor opção, porque o branco, ou quase, quando a gente está perto do branco, ele tende a dar uma lavada, ele tende a matar um pouco aquela informação. Então ele dá aquele brilho meio xoxo, aquele brilho meio morto, meio apagado, apesar de ser um brilho, ele acaba sendo meio morto. Então existem alguns modos de cor aqui, de mesclagem, dos blend modes, que a gente pode usar, que funcionam melhor. E a gente vai experimentar aqui, dois deles, Color Dodge ou Linear Dodge. A maioria dos programas, além do Photoshop, também tem esses modos de cor. Então vamos lá, vamos fazer um teste aqui, eu deixei uma simulação da cena, eu vou criar um layer novo aqui, vou colocar um Color Dodge, vamos testar com aquela mesma cor clarinha ali para ver o que acontece. Olha só, ele já começou a reagir de uma maneira diferente, né? Só que, putz, está esquisito isso aqui. Vamos fazer um teste, vamos pegar uma cor mais escura e mais para o laranja, já que é essa cor que eu estou vendo aqui nessa área estourada. Vamos fazer um teste. Já começa a dar uma cara mais interessante. Porque qual que é o princípio? A gente tem que pensar, quando a gente quer fazer efeitos de luz, que a gente caminhe de cores mais escuras, com algum nível de saturação. Não pode ser, obviamente, cor muito escura, né? Mas ela vai ser um meio tom mais escuro, puxado na saturação, e a gente vai gradualmente indo para o branco, tá? O branco é a última pontinha da escala. A gente vai sempre reservar esse branco para realmente, se a gente precisar. Além disso, a gente pode também usar o círculo cromático como uma forma de clareando a nossa cor. Isso é uma maneira da gente trabalhar com a escala de cores. Então eu posso assumir, por exemplo, aqui, já que esse meu tom é alaranjado, avermelhado, que o meu tom mais escuro é o vermelho, mas eu também posso ir clareando ele para o amarelo. Eu não preciso, necessariamente, só clarear indo para o branco, tá? Isso é um formato da gente pensar a cor. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Um color dodge mais avermelhado, com a cor mais saturada. Eu vou colocar uma opacidade mais baixa no meu gradiente. E vou, ó, adicionando informações. Aí eu vou pegar e vou um pouquinho para o laranja e clarear ele um pouquinho. Vamos ver o que acontece aqui. Olha, ele ainda está fazendo um tom avermelhado. Então vamos mais para o amarelo. Vamos forçar mais isso aqui. Ele começa a criar uma corzinha a mais. Mas vocês estão vendo que eu coloquei aqui color dodge ou linear dodge. Então vamos experimentar. Vamos esconder um pouquinho esse cara e vamos colocar aqui linear dodge nesse novo layer. O mesmo perfil, tom avermelhado, alaranjado. Vamos pôr um linear dodge aqui. Ele faz um efeito parecido. Mas já dá para ver que a cor está mais clara e ela vai estourando mais. Se eu fizer aquele mesmo movimento que eu fiz, ó. Indo para o amarelo, indo para o branco. Olha só que legal. Agora ele está começando a criar o efeito do que a gente está vendo ali. Eu até consigo fazer só com linear dodge, mas eu vou usar os dois, ó. Então eu vou criar eles novamente. Então a minha primeira base, ela vai ser um color dodge. Lembra que eu falei da cor mais escura. Então eu vou lá no vermelho, alaranjado, e vou jogar aqui uma informação de color dodge. Ele com uma opacidade mais baixa aqui, para ele dar uma contaminada na minha cena como um todo, ó. Então já dei uma base ali do que eu estou buscando. Agora eu vou criar um novo layer. E esse layer vai ser um linear dodge. Então agora eu vou com a mesma cor aqui, trazendo informações aos poucos. Eu estou usando o gradiente dessa segunda opção que o Photoshop tem, que é a cor que eu tiver em primeiro plano, para o vazio. E no modo radial, ou seja, circular. Então eu clico e arrasso, ele vai jogando essa informação aos poucos. Não no branco, mas na cor, olha só. E eu começo a ter um efeito mais interessante. Aqui está faltando sol, tudo bem. Já que eu tenho as coisas separadas em layer, eu vou criar um outro layer. Vou criar um linear dodge de novo, debaixo aqui da minha janela, já que eu fiz isso separado. Se eu não tivesse feito separado, também não tinha problema. A cena aqui é simples, daria para a gente resolver perfeitamente. Olha só, eu começo a criar aquele efeito ali. Vou pegar um pincel aqui, para dar uma estouradinha. Ah, mas nossa, não ficou igualzinho. Mas não é para ficar igualzinho. Eu estou aqui experimentando, né? Eu estou mostrando um processo onde a gente consegue, se eu quiser, ficar equalizando as cores que eu usei, eu consigo chegar em um tom mais próximo. Eu posso, de repente, pegar esse layer de linear dodge, dar uma escurecida nele aqui, CTRL U. Olha lá, eu começo a voltar de novo algumas informações. Poderia escurecer um pouquinho o céu. Isso aqui é só para mostrar uma forma de que a gente pode usar elementos aqui dos blend modes, ou os modos de mesclagem aí, para ajudar a trabalhar com luz. Então, o principal, evitem o branco. Tragam sempre uma informação mais saturada, e vá caminhando aos poucos, trazendo o restante dessa informação. É claro que essa cena, ela tem vários outros elementos com luz, né? Aqui eu estou simplificando ao máximo, só para trazer essa dica aqui do color dodge. Tá bom? Então, a próxima vez que você precisar fazer um efeito de luz, fogo, magia, luz saindo de uma janela, qualquer coisa nesse sentido, evite o branco, e trabalhe com algum desses dois blend modes aqui, que vai dar certo. Tá bom? Mas lembra sempre, tem que experimentar. As soluções, a gente vai criando as soluções conforme a gente vai aprendendo, mas a gente tem que aplicar essas soluções e vê-las funcionando, para que isso entre no nosso sistema e a gente saiba como resolver toda vez que a gente tiver uma problemática parecida. Belezinha? Então, espero que vocês tenham curtido essa pequena dica, e a gente se vê no próximo vídeo.